E o ministro comentou ainda as articulações do governo sobre o processo de impedimento que deve ter o segmento encaminhado esta semana pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Quem está reunindo os ministros, está reunindo as lideranças políticas, porque a depender da decisão do Supremo, se sai ou não sai na quarta-feira, eu acho que sai na quarta-feira, pode começar o processo. Então nós vamos ter que cuidar da montagem da comissão e depois conversar com todo mundo. E eu tenho, na minha opinião, tenho tranquilidade de dizer que a gente tem tudo para barrar esse processo ainda na Câmara.